Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, dando continuidade aí na nossa série de Subnáutica, hoje eu gostaria de mostrar pra vocês uma coisa bem bacana. Deixa eu pegar alguns peixes aqui, cara. Como vocês viram no título, opa, vamos pegar peixe aqui, pegar peixe, pegar peixe, vamos pegar peixe, pegar mais peixe, mais peixe, pega filha da mãe, pegou. É o seguinte, hoje o que eu vou estar mostrando pra vocês? Como vocês viram no título, né, é pra respawnar as coisas. Como assim? É usar a command admin como se fosse no Ark. Aqui eu consegui colocar energia, galera, porque eu estava explorando o fundo do mar, achei a receita pra estar fazendo as placas de... Como é que eu posso dizer? Cara, eu tô precisando de água e tô fazendo um monte de comida, cara. Você é louco, velho. Eu achei a receita pra estar utilizando o painel solar, cara. Vocês podem ver aqui, deixa eu ver. Olha o painel solar aqui, ó. Estamos com um painel solar, eu preciso estar terminando, eu preciso estar pegando um pouco mais de itens, né, pra estar fazendo. Só que é o seguinte, cara, eu vou estar ensinando a vocês como respawnar alguma coisa aqui. Primeiramente, pra respawnar, vocês precisam ter o comando admin. Se você apertar start ou apertar outro tipo de botão, não vai aparecer nada. Mas se você apertar RBLB mais A, opa, aí ó, vai aparecer, ó, dev console. Aí o que vocês vão fazer? Isso daí é um sistema onde você vai poder pôr o seu, no caso, o item que você quer. Mas, cara, eu não vou pegar, eu não vou pegar e fazer aqui dentro, eu vou fazer aqui dentro, porque pelo menos aqui eu vou ter oxigênio. Então, você vai apertar isso daí, vai apertar LBRB mais A e vai colocar dessa forma assim, ó. Item, tá? Item, espaço. E que no caso eu vou colocar, vamos pôr aí, ó, ciclopes, né? Eu vou pegar o ciclopes. Vou, você vai colocar, ó, ciclopes. Eu tô aqui olhando e lembrando que a lista vai tá na descrição com todos os itens pra vocês estarem, é, respawnando. Aí você vai colocar ciclopes. Apertar start, apareceu, pronto. Vocês viram o que caiu no meu inventário lá. Aí já estou aqui, ó. Ciclope. Eu não sei nem pra que que serve isso, mas eu peguei esse negócio aqui. Vamos ver pra que que serve esse negócio aqui. Eu dropei. Não, não é pra dropar não, metralho. Cadê o ciclope? Cara. Que isso? Deixa eu ver aqui. Cara, nem sei pra que que serve esse ciclope aqui, mas eu fiz ele, cara. Pra que que serve esse ciclope, galera? Vocês deixam nos comentários. Vocês deixam nos comentários aí que eu não tô... Olha lá, dá pra pôr, né? Deixa eu pôr lá, cara. Vamos lá, vamos fazer outro esquema aqui, ó. Vamos lá. Vocês vão apertar L, B, L, R, B e A, né? No caso. Aí vocês vão apagar aquele Y que sempre vai aparecer, não sei o porquê. Aí vocês vêm aqui e apaga tudo. Aí vocês vão colocar aqui, ó. No caso eu vou ver isso aqui, ó. C. C. A. Mote. É isso? C. Mote. Eu tô olhando também junto aqui. Deu certo? Ai, deu certo. Ele apareceu aqui dentro, cara. Cadê ele? Sumiu. Cadê ele? Tinha um bagulho aqui, cara. Ah, tá aqui, cara. Ah, tá aqui. Por que ele não entra? Aê. Olha, cara. Temos um bagulho aqui pra navegar. Olha só. Farolzinho e tudo mais. Ele tem bazuca? Tem alguma coisa? Olha lá. Energia 100%, cara. Ele tem, olha lá. Vida de 100%, energia e tudo. Olha que bacana, velho. Gostei. Tem um naviozinho aqui, ó. Aí sim, hein, galera. Agora dá pra gente... Dá pra gente fazer alguma coisa aqui, cara. Dá pra gente andar pelo mar, fazer alguma coisa. Só que como o foco é sobrevivência, cara. Eu apenas queria mostrar pra vocês que tá funcionando os códigos. Se você quiser fazer, quiser usar, atrapaça. Como essa série aqui, ela vai ser da seguinte forma. Vai ser sobrevivência. Então eu não vou tá utilizando esses comandos. Eu só usei agora pra tá pegando esse negócio aqui pra ver qual é que é, cara. Achei bacana. Olha só, cara. E tem iluminação. É, eu tô precisando pegar aquilo ali, cara. Eu vou descer aqui. Ficou até bom. Ai, cara. O que que é aquilo? Como que eu faço pra sair? Beleza, sair. Cadê? Ele tá ali. Tá paradinho ali. Olha a sombra, cara. Vou precisar disso aqui pra mim tá terminando... Pra mim tá terminando lá os painéis solares, cara. Eu preciso de muito desse item aqui. Que no caso é a... Aqui, ó. É o... Quartson. Quartson. Cara, é... Quando eu falo Quartson, já é Quartson do Ark, cara. Eu não sei o porquê. Que a gente acaba... Cara, perdi o bagulho, cara. Cadê? Cadê o meu carro? Cadê? Ó, tem mais ali. Tem mais aqui. Eu vou pegar mais. Tem mais aqui? Preciso pegar bastante, galera. Porque... Tá meio escasso nos lugares que eu estou indo. Então, eu tenho que pegar bastante. E agora? Pra isso aí, cara. Eu vou morrer. Não, eu não vou morrer. Por enquanto eu não vou morrer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá muito longe, cara. Cadê? Cadê o carro? Ó, o carrinho meu ali. Vou pegar ele, galera. Já vou voltar pra base. Vamos pegar mais um pouquinho de peixe. Vem cá, peixinho, peixinho, peixinho. Filho do Ego. Vem, peixinho. Cara, vem, filha da mãe. Aê. Não é pra mostrar pros outros que você pegou, não, tonto. Você acaba mostrando os outros. Vem querer comer seu peixe. Ó, tem mais aqui, ó. Tem mais quartzo aqui. Ele desliga? Ele tem que desligar, cara. Porque a energia dele está ligada, né, mano? Voltar pra nossa base lá. Eu vou levar aquele quartzo, quartzo, quartzo. Vamos levar lá, galera. E vamos dar uma continuidade na nossa série aqui sem usar as artimanhas aí dos respaldas coisas, tá ligado? Cara, por que que a água ficou tão turva assim? Ficou bem turva a água aqui, cara. Desligou, será? Ah, desligou, galera. Olha lá. Eu acho que está sem energia. Deixa eu dar uma descida aqui. Vamos utilizar o Fabricator. Vem cá, Fabricator. Vamos fazer. Basic material. Dá pra fazer o Titanium Got. O Glass, cara. Eu estou precisando fazer o Glass pra estar terminando aquilo lá. O Glass é o que eu estou precisando, cara. Vamos fazer mais um pouco. No último episódio, não, não foi no último. Acho que foi num episódio aí que eu tinha feito um monte de... de Glass, cara. E depois eu acabei dropando. Achei que não ia ter necessidade. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto. Mais um painel solar pronto, galera. Agora a nossa base está com bastante energia. Enquanto ela está com... Olha lá. 100% de energia. Isso é muito bom. Será que eu consigo fazer mais um painel, cara? Vamos ver se a gente consegue. Porque se a gente conseguir fazer mais um painel solar, vai ser bacana. Aqui, ó. Ah, Quartzo, cara. Precisa de Quartzo. Quartzo, Quartzo. É isso mesmo, cara. Vamos lá. Vamos atrás. Vamos nadando mesmo. Porque a dificuldade nossa é essa, cara. A gente precisa ir nadando. Eu vou fazer água. Cara, essa localização que eu fiz a base é uma localização onde a água está meio complicado, mano. Não dá pra fazer mais água. Se eu achar mais... Eu vou estar tomando mais água aqui, cara. Vamos tomar água e vamos lá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Ah, metralha. Por que você não usa o submarino ali pra estar dando... Não, cara. É... A série é... Eu respawnei ele, então não é legal a gente estar pegando um negócio daquele. Vamos pegar mais peixe, cara. Vamos pegar muito peixe aqui. Peguei. Eu vou estar pegando peixe, galera. Porque a água é fundamental pra gente. E lembrando, galera, que o scanner... Ó, vou mostrar o scanner aqui. Ele serve pra escanear os itens e aprender. Foi assim. Eu tava vasculhando a área, tinha um fragmento aqui. Aí aprendi, né? Não é um fragmento. Tem que ser dois fragmentos de... De, no caso... Cara, tem lá. Tem lá embaixo, lá. São dois fragmentos de... De... Pra... No caso, pra painel solar que você tem que estar utilizando. Pra estar pegando aí. Olha, cara. Já peguei mais um. Peguei mais outro. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem mais algum aqui pra baixo? Uma localização bem ruim pros itens que a gente precisa. Aqueles bichos ali ficam enchendo o saco, cara. Até agora, eu não sei se tem... Tem defesa, galera? Vocês podem me dizer se tem defesa? Na hora que a gente tá nadando por aqui, tem alguma defesa que... Olha lá, cara. Aquele bichinho ali é triste, mano. Ele dá umas mordidas violentas, cara. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Não tem, cara. Eu vou voltar lá pra base. Olha lá, tá marcando o ponto nosso ali, ó. Eu vou deixar sempre o barquinho nosso ali, porque pelo menos a gente sabe que é a localização que tá a nossa base. Eu preciso pegar mais algum tipo de material pra gente tá fazendo o nosso barco realmente. Eu vou tá utilizando a moral, cara. E aqui, ó. Tô no modo sobrevivência, né, cara? Então, vocês podem falar assim... Ah, meu letrara. No modo survival aí, no modo... Tem como usar os comandos? Sim, eu usei aqui no modo sobrevivência. Só que é legal. Não é legal, cara. Não é legal você utilizar... Trapassa pra tá burlando o sistema do jogo, tá? Opa, pega. 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 Aê! Eu peguei o peixe. Cara, esses peixes aqui, além dele dar um suprimento de água, ele também dá um suprimento da alimentação, né? E isso é muito importante, né? Fibra pros ossos, né? Nutriente, sustância. Caraca, velho. Vamos entrar aqui, vamos ver se a gente... Cara, eu vou entrar aqui pra mim pegar o oxigênio. E eu tô com 90% de life. Eu vou ver aqui. O medkit meu tá afundado lá pra dentro. Não sei o porquê. Bugou, cara. Deixa eu usar aqui. Galera, se você está gostando da série, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. E, mano, esses titânio aqui parece que dropa, cara. Tudo que eu pego aqui é titânio. Deixa eu subir pra cima pra ser um pouco mais alto aqui. Pra me recuperar totalmente, 100% do fôlego. E eu fiz uma base do lado, do lado mesmo da nave. Eu não sei se dá pra consertar essa nave gigantesca aí pra gente estar utilizando ela mais pra frente. Mas, mano, cara, pensa num joguinho delícia de estar jogando, cara. Vamos lá. Vou colocar mais um painel solar pra aumentar essa nossa energia, tá? Ô, cara, sobe, cara. Sobe. Aê. Por que eu não consigo colocar aqui, cara? Eu preciso só de um painelzinho solar aí. Também eu coloquei tudo bagunçado, né, metralha? Como é que tu vai fazer um bagulho desse? Mano, não fica verde essa pinhosca? Bolusca? Nada aqui. Pronto. Pronto. Não dá pra pôr aqui. Não dá pra pôr aqui. Não dá pra pôr em lugar nenhum, galera. E aí? Como é que fica a situação? Se eu pôr aqui... Ah, se eu pôr aqui funciona, galera? Se eu pôr na Foundation funciona? Vamos tentar? Vamos tentar, cara. Vamos tentar. Aqui, metralha? 100%. Vamos ver se vai influenciar na energia. A energia está em quanto? 150, galera, influenciou, influenciou bonito, cara. Dá pra mim fazer? Preciso de mais quartzo, né, né? O material que a gente precisa. Eu tô falando aí quase igual ao quartzo, né? O que que eu preciso mais, galera? Eu preciso de água? Tanto faz. Eu preciso de água e preciso de itens, cara. Eu preciso de comida também. Vou pegar, fazer o peixe e água. Vamos fazer uma alimentação saudável aqui. Vamos tomar água e vamos comer também. E agora, galera, o que que eu vou tentar fazer agora? A gente vai... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá pra... Isso daqui, galera, é um aquário, né? O pessoal tinha comentado comigo no metralho. Se tu fizer um aquário dentro da base, o que que acontece? Esse aquário, esse daqui no caso, ele acaba te ajudando. Mas como? Me ajudando. Como? Ele vai... Se eu colocar várias espécies de peixe, no caso, né? Eu consigo tá utilizando. Então, cara, primeiramente, o que que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu vou pegar mais esse peixe aqui, cara. Vou pegar mais esse. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pegou. Ótimo. Vou pegar mais um. E já vamos partir para o que a gente tem que fazer. Aí, galera... Caraca, velho. Caraca, velho. Esse peixinho... Não sei se é... Aê, peguei mais um. Eu sei que era um tubarão que tava ali próximo. Esse peixe aqui dá pra pegar, cara? Não, não dá pra pegar. Não dá. Não sei se dá pra matar ele, mas assim... Eu não vou matar nada, não, por enquanto. Deixe nos comentários aí que vocês... Caraca, lá, velho. Aquilo ali dá um titânio violento. Se eu pegar... Cara, vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Nossa, olé. Você é louco, velho. Não vou pegar mais peixe, não. Não vou pegar mais peixe, não. Cansei de ir atrás de peixe. Vou pegar só os redondinhos mesmo, cara. Então, vamos lá. Galera, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que... Colocar aqui o nosso fabricator. Vou ter que fazer mais uma foundation. Vou fazer uma foundation aonde, cara? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar mais uma... Aê! Vou colocar uma foundation aqui. Como o titânio eu tenho bastante, eu vou estar colocando mais uma base aqui. Lembrando. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha lá, dá para mim colocar aqui. Então, é aqui mesmo que eu vou colocar. Pronto, galera. Estamos aqui com a nossa base. Eu não sei quanto... Olha lá. Ela está com menos resistência. Então, depois eu vou ter que fortalecer ela. O que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou fazer um aquário. O que eu preciso, cara? Para fazer o aquário? Preciso de titânio e glass, cara. Titânio e glass. No caso, eu preciso de quatro glass, cara. Eu vou ter que pegar lá. Galera, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou apelar... Para o nosso submarino, cara. Não vai ter jeito. Porque eu preciso ir o mais rápido possível. E a energia dele está com 100... Está com 90% de energia. Eu não sei como é que faz para restaurar a energia. Se ele é movido a... Coisa solar também. Vamos lá, cara. Vamos atrás de... Quartzo, né? Eu preciso de quartzo. Cara, tem bicho ali. Deixa eu sair fora desse bicho. 89% de energia. Tem aqui, galera. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui. Cadê? Aqui. Apelação, galera. Eu sei, eu sei. Eu sei que eu utilizei. Dá uma fé. Mas eu gravei e mostrei para vocês. Que eu utilizei só um pouquinho, tá? Cara, eu preciso achar... Aquele material para fazer o glass. Para mim estar... Fazendo o aquário, galera. Porque o aquário vai ser o esquema que vai me dar... Alimento, cara. Porque os peixes vão começar a fazer aquilo que vocês já sabem que fazem, né? Que é uma coisa assim que basicamente, né? Tá ligado? É, né? Tá ligado? Então, é isso aí. E o que vai acontecer? Ele fazendo isso aí vai me dar... Comida. Muita comida. E eu preciso pegar mais glass, cara. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu descer aqui. Desce, mano. Desceu? Show. Desceu lá do outro lado, cara. Vocês viram? Tem glass aqui, tem glass aqui. Glass não, né? Quartzo, quartzo. Tem mais ali. Cara, eu preciso de muito disso aqui agora. O que eu acho incrível é que quando eu precisava disso aqui, eu tava jogando fora. Na outra localização lá no início do jogo, tinha muito, muito mesmo. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui, esse material. Opa. Vamos pegar todo o material que a gente precisar, cara. Olha lá, tem mais ali, eu não vi. Quanto que tá o meu oxigênio, a comida tá boa, tá tudo ok, cara. Tá anoitecendo. A noite não é muito legal ficar de rolezinho aqui, não, cara. Porque pra morrer basta eu estar vivo, entendeu? Galera, agora uma pergunta pra vocês que jogam bem. Pra que que serve isso aqui, cara? Eu sempre vejo isso aqui, eu fico curioso. Mas eu tenho medo de chegar perto e morrer, tá ligado? Aqui, esses peixinhos. Dá pra mim pegar e levar pro aquário também, cara. Dá pra mim levar para o aquário também. Cadê? Peguei. Peguei dois peixes, galera. É o que eu preciso. Vamos lá. Tem mais um pouco aqui de... Ah, aqui, ó, cara. Tem muito aqui. Eu tenho que evitar de usar... Cara, sobe, mano. Galera, o bagulho aqui tá complicado, cara. Eu tô mais perdido que segue o tiroteio. Só que eu não posso ficar usando muito farol, que pelo menos consome muita energia, cara. Galera, mas é o seguinte. Eu vou tá fazendo o aquário, colocando os peixes lá, né? Apagar a luz. Vamos apagar a luz e vamos deixar a nossa navezinha aqui de boa. É isso aí? Ó, vamos aqui, cara. E a base, conforme você vai aumentando a base, fazendo a base ficando mais forte, você tem que colocar resistência nela, tem que colocar mais estrutura. Muita coisa vocês tem que colocar, entendeu? Que nem ali vocês podem ter certeza. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui. Deixa eu parar aqui. Desliga o farol. E sai, mano. Sai, metralha. Vamos pegar mais peixe. Pegar mais peixe. Mais peixe. Pronto, mais um. Vou pegar mais outro aqui, galera. Vamos pegar peixe. Mais um. Cara, eu vou soltar todos esses peixes aqui, cara. Mais um. Olha, tem quartzo aqui. Quartzo, quartzo, quartzo. Sei lá. Tem aqui, cara. Isso aqui é importante, velho. Isso aqui é importante. Mais peixe. Eu vou pegar todos os peixes, galera. Porque pelo menos depois eu pegando todos esses peixes, eu só coloco lá dentro do aquário. Deixa eu ver aqui. Opa. Caraca, velho. É muito peixe. É muito peixe. Bem-vindo, capitão. Bem-vindo, capitão. Agora já dá pra interminar aqui. Isso é de glass, cara. Vamos lá. Lembrando, galera, que se você utilizar toda... Cadê o glass? Titânio. Glass. São quatro, galera. Dá pra fazer mais um? Opa, dá. Show. Pronto, galera. Agora a gente termina aqui. Vai ser titânio agora. Titânio temos bastante. Agora dá pra terminar, galera. Pronto. Agora precisamos do quê? De um hatch aqui, ó. Tá entrando aqui dentro, né? Como é que a gente vai entrar? Agora é só entrar aqui, ó, galera. Vamos dentro aqui. Agora é só fazer o quê? Dropar os peixes aqui, ó. Pronto, galera. Nosso cultivo de peixe aqui, ó. Tá show, galera. Temos um, dois, três, quatro. Quatro. Quatro de cada, galera. Cinco. Um a mais ali. Então, galera, ó. Nosso aquarinho tá pronto, né? Tá no esquema. E agora precisamos terminar o resto da nossa base aqui. Tô precisando de água, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um bagulho aqui que eu faço aqui que dá pra fazer. Que no caso é isso aqui, ó. Comando coral simple. Salt deposit. E comando coral não sei o quê sim, pô. Vamos lá, galera. Só que é o seguinte, galera. Eu vou tá deixando pra um próximo episódio que já ultrapassamos o tempo limite aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Ensinei pra vocês como fazer. É, né? No caso, um aquário. Vamos ver se já dropou peixe aqui. Ainda não, cara. Mas eu vou deixar eles aí, ó. De boa. Daqui a pouco eles começam a dropar aí. Começa a um fukifuk no outro aí, tá ligado? E é isso aí. E também como fazer pra respawnar as coisas aí no modo aqui. Cara, por que a energia não tá subindo, cara? Será que foi porque eu utilizei? É isso? Cara, tomara que não seja o que eu esteja pensando. Que isso? Ah, sou eu. Sou eu. Vamos ver se dá pra fazer mais um painel solar? Falta o quartzo, né, cara? Falta o quartzo. E não dá pra mim pôr em qualquer lugar, galera. O painel solar aqui, cara. Não dá pra pôr em qualquer lugar. Não sei se vocês estão notando aí. Tem um localzinho certinho pra tá pondo, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ficar faltando dois quartos ali, ó. Mas depois eu coloco. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metrário. Tamo junto, é nóis. Valeu. Fui.